Bom dia, vamos começar a nossa aula de hoje. EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca, Guarulhos, 19 de outubro de 2021. Vocês vão colocar o nome completo, terceiro ano e a letrinha, e o nome da professora. Dia da semana, terça-feira. Vamos à leitura do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, Z, A rotina de hoje. Nós vamos continuar com a sequência didática, a cigarra e a formiga. Atividades. De olho no texto. 1. Marque com um X os animais que aparecem na história. Cigarra e besouro. Cigarra e formigas. Cigarra e grilho. Então, é a cigarra e formigas. 2. Pente os trechos do texto que falam de alguns valores de acordo com as cores pedidas. Amizade, vermelho. E cooperação, azul. Então, no texto, vocês vão estar procurando o trecho que fala de alguns valores. A cooperação é quando, na verdade, não houve, quando a cigarra foi pedir ajuda para a formiga. Certo? E amizade também, né? Que ela foi até a formiga. 3. Complete as frases de acordo com o texto. A cantava alegre. Quem cantava alegre? A cigarra. As, levaram as folhinhas para o... Então, as formigas. Levaram as folhinhas para o formigueiro. O inverno chegou. O inverno chegou. Ela bateu a porta, a entrada, né? A gente pode pôr porta ou entrada do formigueiro pedindo ajuda. As formigas ajudaram a cigarra quando a primavera ajudaram a cigarra quando a primavera ajudaram a cigarra. Chegou, a cigarra voltou a cantar. Então, essa daqui é uma outra versão da cigarra e da formiga. Nessa versão, a cigarra foi pedir ajuda no formigueiro e as formigas ajudaram. Então, aí, a amizade é quando a cigarra estava faminta. Ela bateu na entrada do formigueiro pedindo ajuda. Então, essa daqui está dizendo sobre a amizade. E a cooperação é aqui, ó. Então, ajudaram a cigarra, certo? Então, na outra não teve cooperação e nem amizade, porque a formiga negou. Agora, nessa versão, já teve. Na realidade, vocês vão fazer rimas, fazendo rimas. Um, complete as frases. Cigarra. Cigarra rima com o quê? Tem que ter a mesma sonoridade ou final. Arra. Formiga rima com o quê? Primavera rima com o quê? Inverno rima com qual palavra? Violão e formigueiro. Então, vocês vão procurar palavras que tenham esta rima. Agora, encaixe na cruzadinha as palavras em destaque da atividade anterior. Então, vocês vão ter que completar aqui na cruzadinha as palavras. Cigarra, formiga, primavera, inverno, violão e formigueiro. Então, vocês vão contar quantas letras tem a palavra e ver a posição das letras para ver quais dessas vocês vão estar completando. Então, a atividade de hoje é essa. E qualquer dúvida, é só chamar a PRU. Beijos! Vamos à leitura do nosso silabário. Então, nós temos as vogais. A, E, I, I, O, U, ão. Família do B. Ba, be, bi, bo, bu, 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 bão. Família do C. Ka, se, se, co, cu, cão. Família do D. Da, de, di, do, du, dão. Família do F. Fa, fe, fi, fo, fu, sou. Família do G. Família do H. Família do J. Família do K. Família do L. Família do M. Família do M. Família do P. Família do Q. Família do R. Família do S. Família do T. Família do V. Família do W. Família do X. X. X, 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 X. Y. E família do Z. Z, 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 Z. Sílabas complexas. Q, U. Q, 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 Q. D, Z, 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 X, 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 X PR TR TR VER CL 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 Fla, Fla, Fli, Flo, Flu. Gl, 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 Gl. L, Pla, Pli, Ploplu. Tla, Tle, Tli, Tlo, Tlu. Vl, Vla, Vle, Vli, Vlo, Vlu. CH, XA, XE, XI, XO, XU, vogal mais R, AR, ER, IR, OR, UR, NH, 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 LH, LHA, LHE, LI, LHO, LH, vogal mais S, AS, ES, IS, OS, US, vogal mais M, AN, EN, UM, ON, UM, vogal mais L, AL, EL, IU, OL, U, GUA, 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 AN, UM, VAS, obec具, EL, IU, OL, UR, N, YOU CAN'T FIND, 아주 bağ 같은,